Eu quero paz Eu quero paz Eu quero paz Eu quero paz Eu quero união Tem filho que não respeita os pais Tem irmão que não respeita irmão Que os governantes dessa terra Tenho mais amor Do coração Crianças que passam fome Falta o leite E falta o pão São tantos que vão pra guerra Nação contra a nação Somos filhos de um só pai O mantão Todos vocês Querem este refrão Eu quero paz Essa música é do grande compositor Sebastião Ferreira É Tchau.